Bota ela no chão e não deixa ela levantada Ae! Sobe, 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 deixa ela ficar com as costas Passa, passa, passa a guarda, passa a guarda Passou, passou, olha o joelho, ae! Sobe, dupla Passou, passou, vai girando, vai girando, tira, tira Bruna, derruba ela, fecha a guarda então Aquela de levantar, levanta, manda, bora Tá bem, tá bem Tá bem Bola e manda, dupla Bola e manda, dupla Bola e manda, dupla Bola e manda, pega a manda firme Solta a manda firme Não, dupla Bola e manda, dupla Bola e manda, dupla Bola e manda, não solta a bola, dupla Pega a manda Deixa a guarda Não solta a manda, dupla, não solta Solta a bola e pega a perna dela, esquema a perna Tranquilo, ela vai abrir a guarda e você passa É, ela vai abrir a guarda e você passa Ela vai abrir a guarda e você passa Esquema a perna, solta a bola e você passa Não, dupla Tá tranquilo, tá tranquilo Errado! Você tá ganhando Pega a manda, dupla Beleza Isso Esqueita a perna pela outra mão Tá tranquilo Não solta a mão da dela, dupla Vamos subir Duda, solta a mão e pega a perna Vamos subir, aí ela vai abrir Ela abriu, você passa Esgrima a perna, Duda Tá tranquilo, maluco, tá tranquilo Duda, não solta a perna Tá básico firme Duda, solta a mão e esgrima a perna Tá tranquilo, ela vai abrir a perna Abre a perna, chuta pra trás Aí, passou Ela vai abrir, você passa, tira a pegada da perna Duda, não abre a perna se você esgrimar a perna Tira a pegada da perna Duda, não abre a perna, se você esgrima a perna Aí, tá tranquilo Isso, calmo, isso Joelho lá com o lado dela Aí, a palma, vamos passar Passou Fecha a perna, Duda Vai, passou, passou Fica dela Sobe, sobe, sobe Faz básico, faz básico Tá tranquilo, você tá ganhando Ela vai abrir, você passa Fica tranquilo aí Você tá ganhando Duda, volta na bola Tá bom, maluco, ela vai ter que abrir, você passa Tá tranquilo, tá tranquilo Vai na base, vai na base Ela vai abrir, quando ela vir, você passa Já foi Segura Bora, Duda, vamos raspar Tá acabando, tá acabando Segura Aí, tá de boa, tá de boa Fecha essa barba Tá de boa Trava a mão dela aí Não solta a mão Bora, chacoalha ela Não solta a mão dela Mas se não consegue se tomar perto É tranquilo É tranquilo Aí Boa 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 Boa